Só quero saber do que pode dar certo Você me chama, eu quero ir pro cinema Você reclama, meu coração não completa Você me chama, mas de repente A madrugada mudou certamente A vida já passou, se passou, passou E tá aqui pra melhor Foi o fim Deixa isso, deixa isso, vem comigo, vai! Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Amor, eu vou muito perder Você me chama, eu quero ir pro cinema Você reclama, meu coração não completa Você me chama, mas de repente A madrugada mudou certamente A vida já passou, se passou, passou E tá aqui pra melhor Só quero saber do que pode dar certo Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Amém.